Música Primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça define que não é obrigatório registro de professores de tênis em conselhos de educação física. Sob o rito dos recursos repetitivos, tema 1149, os ministros da primeira sessão fixaram a seguinte tese. A Lei nº 9.969, de 1998, não prevê a obrigatoriedade de inscrição do técnico ou treinador de tênis nos conselhos de educação física, nem estabelece a exclusividade do desempenho de tal função aos profissionais regulamentados pela referida norma, quando as atividades desenvolvidas pelo técnico ou treinador de tênis restringem-se às táticas do esporte em si e não se confundam com preparação física, limitando-se à transmissão do conhecimento de domínio comum decorrentes de sua própria experiência em relação ao referido desporto, o que torna dispensável a graduação específica em educação física. O ministro Herman Benjamin, relator do Recurso Repetitivo, observou que a lei que dispõe sobre a regulamentação da profissão de educação física define que os profissionais com registro regular no respectivo conselho regional poderão atuar na atividade de educação física. Mas, segundo o ministro, não existe previsão legal que obrigue a inscrição de técnico ou treinador de tênis nos conselhos ou que estabeleça exclusividade para o desempenho de tal função aos profissionais diplomados na área. O relator ressaltou também que o instrutor de tênis não ministra rotina alguma para a preparação ou condicionamento físico de quem pratica esse esporte, restringindo suas atividades a coordenar e alterar a estratégia nas partidas, da orientação durante os jogos e ensinar fundamentos básicos, jogadas, técnicas e regras do tênis. O ministro Herman Benjamin explicou que a simples caracterização de algo como desporto não legitima a fiscalização e a regulação dos profissionais que o exercem pelo Conselho Regional de Educação Física, o CREF. Ao negar provimento ao recurso especial do Conselho Regional de Educação Física da 4ª Região, o relator que teve o voto acompanhado pelos ministros da 1ª Sessão indicou ainda que a jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de que se dispensa o registro no CREF para técnicos, instrutores ou treinadores de tênis quando tais atividades se voltam apenas às técnicas e estratégias do esporte. Após esta decisão, poderão voltar a tramitar os processos relacionados à mesma matéria que estavam suspensos aguardando o julgamento do repetitivo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto